Muito bom dia, muito bom dia, bom dia vida, com gratidão e alegria. No ar, espelho mágico, seu programa de moda, saúde, beleza, bem-estar. Gente, 6 de novembro, não é mesmo? Novembro chegou. Ah, Patrícia, qual será o tema de hoje? Novembro roxo, minha gente. Achei que era novembro azul, você tá de azul, Patrícia. Não, é uma pegadinha. Novembro roxo, gente. Vamos falar sobre a importância da prevenção da prematuridade. Você conhece algum bebê prematuro, alguma mãe aí? Estava esperando o bebê, estava imaginando, tendo um sonho, de repente, bateu na porta a prematuridade. E aí, como é que ficou essa mãe, esse pai? Esse bebê prematuro? Quais são os cuidados que nós devemos ter com ele? Para falar sobre esse assunto, nós convidamos ela, a doutora Tilsa Tavares. Ela que é diretora do Neo Center Maternidade. Ela é pediatra, neonatologista, vai explicar tudo pra você. Tem alguma dúvida? Já fica aí. Aguardem aí, porque o espelho está imperdível, não é mesmo? Mas antes, eu quero te mostrar o look do dia. Vejam só essa saia. Que espetáculo essa saia colorida. Do jeito que eu gosto, né, gente? Muita cor nesse espelho mágico. Com esse cropped azul. É, adivinha de onde que é? A autêntica boutique. O perfil está na sua tela. E os acessórios, Patrícia Joe, RB Semijóias. Você, quer concorrer, ganhar esse colar aqui? Gratidão e alegria, a minha logomarca? Vamos espalhar a gratidão e alegria no mundo, não é mesmo? Esse colar maravilhoso lá da RB Semijóias. E você, se você quiser ganhar, gente, teremos o sorteio. Dia 10 de novembro, no meu Instagram, com o arroba Patrícia Joe. Ainda dá tempo de você participar. Vem espalhar a gratidão e alegria. Bom dia, doutora Tilza. Bom dia. Que prazer receber você aqui. Prazer meu, obrigada. Ai, falei direitinho, a prematuridade bate na porta e assustam todos nós que somos pais, não é mesmo? Com certeza, com certeza. A gente traça, enquanto mãe, um cenário, né, de vamos ter nosso bebê, tudo programado. Vai nascer um bebê termo, né? Dá tempo de eu arrumar as coisas, dá tempo de eu arrumar o quarto, as roupinhas. Vai nascer aí em torno de 3 quilos, vai nascer bem e eu vou levar ele pra casa. Mas tem algumas situações que a vida, ela traça um cenário completamente diferente, né? Eu vou te dar o exemplo, assim, de uma bolsa que rompe, da mãe que pode entrar em trabalho de parto antes. A gente chega nessa terra, é quando a gente tem que chegar, né? Então, tem alguns mais apressados que chegam antes e aí muda o cenário todo. Quem escolhe é o bebê, né? Eu brinco muito isso, doutora, que quem escolhe ali o parto e a hora que vai vir é o bebê? É o bebê. É o bebê. Na grande maioria das vezes é o bebê. Então, pro nosso telespectador, saber direitinho, gente, quando fala assim, gravidez a termo, né? O parto vai nascer direitinho, quantas semanas a gestante tem que ter pro bebê ser considerado a termo? O termo mesmo é 39 semanas. 39? 39. Hoje a gente encoraja, a gente orienta as mães. Tem algumas mães que elas querem o cesário, né? É uma opção e a gente tem que respeitar. Então, a gente orienta que seja com 39 semanas, não com menos. Com 37 semanas, o bebê já é considerado termo. Só que ele é termo, que a gente chama de termo precoce. É aquela linha tendo entre o prematuro ainda, eu estou imaturo e eu já consegui alcançar a minha maturidade. Porque o prematuro, ele vai de 22 semanas a 36 semanas e 6 dias. Então, 37 semanas, não, ele já é termo. Tem algumas crianças que ainda precisam de mais um tempo pra acabar de amadurecer. Mais cuidados, né? Olha, doutora, eu peguei um dado da Organização Mundial da Saúde, né? Que indica que 10% de todos os partos que são feitos no mundo, 10% desses partos são bebês prematuros. Esse dado é muito impactante, né? É, é, é. E no Brasil, está em torno de 11,5%. É maior ainda a porcentagem? A porcentagem da prematuridade. Pois então, aí eu vou fazer em causa própria, porque eu, gente, fui mãe de um bebê prematuro. O meu primeiro filho, eu tenho três filhos. O primeiro, o Matheus, um beijo pra ele, meu presente de Deus, chegou também muito antes, sabe? Previsão dele era 26 de janeiro, ele chegou 11 de dezembro. Você imagina só, doutora? Eu ali numa terça-feira, achando que estava tudo bem, tudo certo. Tinha feito o pré-natal numa sexta, de repente, entrei em trabalho de parto. E o que a doutora descreveu é isso mesmo. A mãe de um prematuro, ela acha que ela vai ter um bebê Johnson, que é aquele bebê gordinho, que ele vai nascer e já vai saber mamar, né? Ele vai sugar o leite materno e já acha que vai estar tudo bem, tudo certo. E, de repente, a prematuridade chega e nos faz um convite, né? A abrir mão de ter o controle das coisas, a entender ali que mesmo na prematuridade, eles são fortes, não é mesmo? Eu gostaria que a senhora explicasse para as mamães qual que é a diferença aí da prematuridade, porque tem graus de prematuridade, não é? Isso. Na verdade, são quatro classes de prematuro. Tem o prematuro extremo, que é o mais frágil, que ele vai até 27 semanas e 6 dias. Depois, tem o muito prematuro, que ele vai de 28 semanas até 31 semanas e 6 dias. Tem o prematuro que a gente chama de moderado, que vai de 32 semanas até 33 semanas e 6 dias. É o moderado. É o moderado. E 34 semanas até 36 e 6 é o prematuro tardio. Então, o desafio maior, né? E vamos colocar assim, é lógico que tem dor em todos, né? Porque é muitos, as mães não conseguem levar para casa junto com ela, né? Mas a dor maior, o desafio maior é o prematuro extremo, né? É aquele bebezinho que está no limite, tem o prematuro de 24, 25 semanas. É prematuro que a gente chama de, que está no limite da viabilidade, né? E aí ele tem uma, toda uma caminhada e os pais também têm essa caminhada. Eu falo que os pais também são prematuros, sabe? Esse aprendizado que você falou, ele vai sendo reconstruído, né? Assim, os valores são reconstruídos, as expectativas são reconstruídas. A ansiedade, né? Eu lembro que na UTI neonatal, principalmente para quem não é da área médica, da área de saúde, né? Então, assim, eu era super ignorante, não sabia nada como é que acontecia. E é durante muito tempo, aquele barulho ainda da medição, né? Que media a temperatura do bebê e tudo. Aquele barulho da UTI acompanha uma mãe durante muito tempo. E eu não sei quem está me ouvindo, mas eu lembro, isso tem 14 anos, né? Hoje está maior do que eu, meu prematuro, graças a Deus. Mas eu lembro que eu fiquei muito neurada, doutora. É muito comum o emocional da mãe, do pai, ficar abalado? É, é. Porque são situações muito difíceis. Começa na hora que o bebê nasce, né? Quando o bebê nasce, o que a mãe espera? Qual que é a primeira coisa que ela quer saber? Que ela quer ouvir o choro do bebê, né? E o bebê prematuro, como ele é mais frágil, ele não tem esse vigor. Então, ele não chora igual um bebê termo. Então, já começa por aí. Ela não pode carregar o bebê logo quando nasce, né? A gente sabe da hora de ouro, a importância do bebê ficar no colo da mãe nessa primeira hora, logo depois do nascimento. Isso não é possível. E é lógico que a gente mostra o bebê para a mãe, a gente põe no colo, né? Se for possível, a gente não deixa de fazer isso. É. Mas depois a gente tem que levar. Para a incubadora. Para a incubadora. Aí vai para o CTI. É. E ela não consegue. Às vezes a gente tem que passar um tubinho, a gente tem que ajudar o bebê a respirar logo no início, né? Então, a gente passa um tubinho, ele tem uma fixação, mas ela não consegue ver o rosto. Tem mãe que vai ver o rosto do bebê dela com três meses de vida. Gente, imagina, que dor. É. É uma montanha russa, sabe? Assim, a vida de uma mãe na UTI é uma montanha russa. Aí, ela, depois que o bebê nasce, vai para o peito, vai amamentar. Ela não pode fazer isso, né? Então, é muito difícil, sabe? E aí, tem algumas situações, momentos na UTI que vem essa dor da mãe. Primeiro, quando ela vai para casa e o bebê fica, né? Nossa, é uma dor terrível. Né? É. Você fica naquela indecisão. Será que meu bebê realmente vai vir? Né? O quartinho pronto, tudo pronto. E aí, você fica naquela expectativa, né? É muito ruim, você não quer nem ir embora, você quer ficar no hospital, né? Você quer ficar no hospital e você não sabe o que vai acontecer, né? Assim, se ele vai sobreviver ou não. A gente acredita muito no bebê, mas a gente não pode afirmar isso para as mães, né? Não tem como. E aí, vem essa caminhada que é uma montanha russa, porque existem frustrações. São notícias boas e notícias ruins. E no finalzinho, quando o bebê, o prematuro, aquele ser pequenininho, virou um bebê, que já está com aquelas pernoquinhas, tem papadinha, dá vontade de morder, ele virou um bebê, mas ele não está pronto ainda para ir para casa. Aí, é uma angústia, porque é isso, assim, está tudo pronto, o bercinho está pronto, já está tudo tranquilo, mas ele ainda não está pronto, sabe? É uma ansiedade. É uma ansiedade que eu acho que é um dos momentos mais difíceis, sabe? que eu vejo nas mães. Então, elas precisam muito de um apoio, sabe? E o apoio maior, assim, elas precisam de um apoio psicológico, precisam, mas eu acho que o apoio maior que elas precisam é o do amparo da família, sabe? É, a família faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. É a base. É a base, é a base. E o interessante que eu vejo que o pai, eu acho que o pai sofre duas vezes, porque o pai sofre pelo bebê, mas ele sofre pela companheira, ele sofre pela mãe, né? Ele tem que dar esse apoio, ele tem que ter as pernas fortes para ele dar conta das duas coisas, né? E o detalhe que a senhora está falando da mãe, né, doutora? Eu estou me lembrando, eu estou fazendo uma viagem ao meu passado, porque ao mesmo tempo a mãe sofre demais a dor emocional e a dor física, porque o peito ele vai empedrando, não tem o bebê para puxar aquele leite, né? Então é tudo muito, assim, doloroso, é tudo muito inconstante, é a montanha russa que a senhora disse. É, é, é uma montanha russa, é uma montanha russa. Pois então, gente, o papo está uma delícia aqui, a entrevista maravilhosa com ela, a doutora Tilsa Tavares, ela que é diretora do Neo Center Maternidade, conosco aqui falando sobre novembro roxo, gente. Novembro roxo, que é o mês da prevenção da prematuridade. Quais são os cuidados que nós devemos ter com os bebês prematuros? Pois então, não saia daí não, eu vou chamar o intervalo comercial, mas antes eu quero dar uma dica para você. Todo mundo sabe que o Laboratório Mansone é o nosso parceiro, não é mesmo? Então, você está gestante, você precisa fazer os exames aí do pré-natal, precisa estar em dia com os exames. Liguem agora mesmo para o Laboratório Mansone, 32748630. 32748630. Prematuridade, quais são os cuidados que devemos ter com os bebês prematuros? Comigo aqui, a doutora Tilsa Tavares, ela que é diretora do Neo Center Maternidade, dando uma aula aqui para a gente, né? Gente, a medicina humanizada é tudo de bom, né? Ela está trocando aqui as palavras, ensinando direitinho para você, que é o nosso telespectador e nos dá essa audiência, não é mesmo? Doutora Tilsa, recebi aqui uma dúvida da nossa seguidora Simone Carvalho, ela que é do Eldorado. Ela pergunta como funciona o método Mãe Canguru? O método Mãe Canguru é antigo, ele vai de... ele começou em 1978, ele começou na Colômbia, porque foi uma época de uma superlotação nos berçários, eles não tinham incubadora suficiente para os meninos, então ficavam dois meninos numa incubadora. Aí eles começaram a colocar os bebês, na verdade é o que a gente chama de cuidado pele a pele, por quê? Porque é o contato, o bebê peladinho na pele da mãe, fica bem no seio dela, a gente enrola o bebê e o intuito na época foi de manter o aquecimento. E eles foram vendo que não é só a... eles conseguem manter a temperatura adequada, tem uns que inclusive ficam até mais quentes, mas como que os bebês desenvolveram melhor, como que os dados vitais, a frequência cardíaca, a respiração, a oxigenação ficavam mais estáveis, o bebê ganhava peso mais rápido, a questão da amamentação também mais rápida e hoje o método Canguru, ele é difundido no mundo, no mundo inteiro, sabe? O bebê que tem refluxo, gás isofágico, que é o leite que volta, né? Que ele fica em pézinho e hoje a gente faz o método Canguru nos pequenininhos, assim, o bebê com menos de mil gramas no ventilador, né? O respirador, que a gente chama de pulmão artificial, que eles ficam conectados por causa da insuficiência, né? Que o pulmão é imaturo e eles ficam ali, assim, e elas ficam duas, três horas com o bebê no colo, né? Eu, de vez em quando, acontece no plantão que as meninas falam assim, nossa, doutora tiozinha, mas o fulano teve muito evento, né? Assim, ah, ficou, está instável, caindo a oxigenação. Falei, gente, colo de mãe é remédio. É médio. Vamos colocar e como que eles ficam bem, sabe? Parece que é até intuitivo, assim, né? O afeto, né, gente? Como que colo de mãe realmente é remédio, né? Colo de mãe é colo de mãe. É, e eles vão crescendo. Mas eu vou te falar, hoje em dia, eu falo que está difícil, você é mãe, eu vejo as minhas amigas com bebês, as pessoas falam assim, você está dando muito colo para esse menino, coloca no bebê conforto, coloca no carrinho. Gente, a pessoa curte aquilo ali, pouco tempo, eles crescem, não cabem mais no nosso colo, né? Eu brinco, eu falo assim, olha, se fosse para ter, colocar no chão, eu comprava tapete. Não é para pôr no chão, para pôr em qualquer lugar. É colo de mãe, tem coisa melhor do que colo de mãe, gente? Não tem, né, doutora? Tem não, tem não. Agora eu quero saber o seguinte, sobre a alta do bebê. Quando o bebê tem alta, recebe a alta, aí a mãe fica naquela euforia, o pai também, parece que ali realmente é o nascimento do bebê. É onde que marca, né, aquela, agora nós vamos embora, é meu, né? E para levar para casa. Mas e aí, como esses pais, eles devem agir? Podem receber visitas? Como é que é feita essa orientação, doutora? O que é que acontece? A gente insere os pais nos cuidados o mais precoce possível. Então, enquanto o bebê está no CTI, eles participam dessa rotina do banho, da troca de fralda, de dar o peito ou a mamadeira, né, o que o bebê vai precisar. Antes de medir temperatura, eles conhecem o bebê deles, né? Então, eles têm todo um preparo antes de ir para casa. Então, essa rotina, o dia a dia que o prematuro, ele precisa, eles acompanham. E quando a gente dá alta, a gente não dá alta no bebê, a gente dá alta na família. Na família. Para a família, sabe? Então, assim, os pais, eles, assim, a gente tem que assegurar que eles estão aptos, tranquilos para cuidar do bebê em casa, sabe? Então, isso é um dado, assim, que é muito importante, sabe? Assim, eles têm que estar seguros. Ah, mas eu vou voltar a trabalhar por algum motivo, e a gente vai ter uma babá, ou então a avó vai cuidar, a gente insere essas pessoas nos cuidados também, nessa época que a gente chama de programa de alta, que dá mais ou menos aí uns 15 dias, uma semana, a gente já sabe que o bebê, a gente já vai começar a preparar para alta, a gente faz esse preparo tudo. E em casa, porque em casa eles vão fazer exatamente a mesma rotina que eles tinham no CT. Aprenderam, né? É, que isso é importante. Até o leite, se a mãe não conseguir ter um leitamento exclusivo, a fórmula que o bebê sai é a mesma, assim, que vai usar em casa é a mesma fórmula que ele está usando, né, no hospital. É para realmente, assim, não ter muita diferença. Em relação às visitas, a gente sempre orienta de realmente restringir, sabe? Por vários motivos, né? Da questão da imunidade, mas o que eu vejo, assim, mais importante, principalmente um bebê que fica muito tempo no CTI, ele precisa de paz, ele precisa do cantinho dele, ele precisa do que eu falo, das carícias positivas. Ele tem carícia no CTI, ele tem as pessoas, né, os cuidadores ali, quem está, a equipe que está cuidando, cuida com muito carinho. Mas são mãos diferentes, né? Não é a mão da mãe, não é a mão do pai. O barulho, né? O barulho. Muito barulho. Então, eles precisam, aí, vem, visita e faz esse, tem esse movimento, né? É um movimento, é uma energia boa, é um momento de felicidade, mas o nosso amiguinho, ele sente, sabe? E eu fiquei mexida, doutora, não deixava ninguém visitar a gente, nem os parentes, não deixava visitar, sabe? Não tinha nem Covid na época e eu deixava lá o álcool, não deixava ver, só de longe, não deixava pegar no menino. Ixi, até fazer um ano, você tem que ver que radicalismo. Hoje em dia eu fico rindo, né? Mas naquela época era a minha dor e a gente precisa entender a dor dos pais prematuros, né? É muito importante. Agora, tem uma dúvida aqui também, do Walter, um abraço para ele, ele é pai de prematuro, o bebê dele nasceu de 34 semanas, ainda está internado e ele quer saber se após a alta as consultas com o pediatra serão mais frequentes do que um bebê comum, um bebê a termo. É, no prematuro mais extremo, no muito prematuro, as consultas realmente são mais frequentes. Um bebê de 34 semanas, ele vai acabar, porque como ele consegue chegar no desenvolvimento rápido de um bebê termo, normalmente as consultas, na primeira, segunda semana, o pediatra ele faz mais frequente, tipo semanal, mas depois ele já libera. O prematuro extremo, não, ele requer um cuidado maior depois da alta. A gente fala que a história do bebê prematuro não termina na alta, né? Ela ainda acompanha o prematuro por um bom tempo. A Denise aqui do Barreiro, ela pergunta quanto tempo que leva para o bebê prematuro desenvolver e ter o seu desenvolvimento, o seu crescimento normal? A gente tem que corrigir a idade dele. Um bebê que, por exemplo, nasce com 26 semanas, ele daqui uma semana, ele tem 7 dias de vida. Só que ele tem 27 semanas de idade gestacional, que a gente chama de idade gestacional corrigida. E a gente tem que corrigir essa idade até 40 semanas. Por que disso? Vai dar mais ou menos uns 3 meses de diferença. Por exemplo, um bebê de 26, 24 semanas, vai dar mais ou menos uns 3 meses. Aí, ele vai estar com 6 meses, mas só que o desenvolvimento dele não é de um bebê de 6 meses. O desenvolvimento dele é de um bebê de 3 meses. De 3 meses. Então, a gente acompanha, normalmente a gente acompanha até 2 anos. Aí, depois de 2 anos, a gente já coloca a idade mental, a gente não precisa corrigir mais, né? E a cronológica mesmo, sabe? Aí, ele já consegue pegar a curva, tanto do ganho de peso, quanto da altura, né? Do tamanho dele. Como o desenvolvimento, né? Gente, que delícia de conversa, doutora Tioza, volte sempre. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Deixar o seu contato? A gente tem o Instagram, né? Claro, pode deixar. Do Neocenter Maternidade. É, o arroba Neocenter Maternidade, né? É, o Instagram. Pois então, eu agradeço muito a senhora. Volte sempre, sempre que precisar. Um grande abraço para o Luiz Francisco, que é o assessor, está sempre indicando pautas maravilhosas aqui para o nosso programa, né? E eu quero deixar um recado para você. Todo mundo sabe que saúde auditiva é com a sonoritar. Seu bebê também precisa de fazer exame auditivo. O telefone está na sua tela. 998-72006. 998-72006. Sonoritar sua saúde auditiva em dia. Gente, chegamos ao final do programa. Acompanhe as nossas reprises. Também no Instagram, o arroba patriciadjou. Gratidão e alegria. Até mais. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.